NERDS TETUDOS, FANS DE JOGOS, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, com um vídeo muito especial pra vocês, porque é um vídeo que eu tenho grindado pra caramba também em live, que são os colecionáveis, tá? O Lost Ark, ele tem aqui oito colecionáveis até o momento, cada vez surgem mais, né? A galera, principalmente do Oriente, gosta de grindar muito os coreanos, gosta de um bom grindão, tem coisas que pra nós brasileiros não vai fazer tanto sentido, mas eu tô aqui pra dar uma luz pro seu caminho, tá? Primeira coisa, os colecionáveis não tem nada a ver com PVP, então se você gosta de PVP é somente o Book of Coordination, mas você pode querer colecionar algumas dessas coisas, dessas cartas, dessas masterpieces, desses corações, pra você ter mais poder no PVE, pra você ser mais eficiente, dar mais dano, causar mais destruição nas raids, nos abismos, enfim, conteúdo da guilda, tudo, tá bom? E aí eu vou te apontar exatamente o que te dá mais poder aqui, você ganha mais poder com runas específicas que você precisa ter e também com pontos de habilidade, com Skill Points, aí a gente vai pra primeira, Island Souls, você precisa chegar pelo menos a 20 Island Souls pra ter um Greater Skill Potion, tá bom? Então, isso aqui vai te dar mais pontos de skills pra você poder distribuir, beleza? Os nossos colecionáveis, eles têm muitas referências cruzadas, beleza? Principalmente os Masterpieces, então tenham atenção porque você recebe Masterpieces aqui coletando Coração de Ilha também. Por que que eu tô te falando isso, né? E a gente vai chegar lá, vou chegar nos Masterpieces aos pouquinhos. Skill Potions, Coração de Gigante é muito importante pra você pegar, porque aqui você pega 1, 2, 3, 4 Skill Potions, tá? Então até 12, né, Giant's Heart, você consegue pegar também as Skill Potions. E as Masterpieces você consegue de formas bem diversas. Se você apertar o Alt L, né, que é essa interface aqui das coleções, você consegue inclusive acessar aqui, Giant's Heart, Collection Status, e você vê que, por exemplo, tem muito Giant's Heart, né, Coração de Gigante, que é feito através de Rapport, que é aquela medida de relacionamento com o NPC. Então tem Beatriz, tem Tukey Island de reputação, tem o Calvasus, tem outras, Nineveh, e são reputações bem puxadas, tá? Não é à toa que o Coração de Gigante é tão interessante. Os Omnium Stars liberam a partir de Papunika, e, cara, não tem nenhum tipo de problema. Não é difícil de farmar, e as recompensas são todas excelentes, tanto em termos de runa, quanto em termos de Skill Potion. Foi exatamente o que eu falei que a gente precisa farmar. E com 6 aqui, Omnium Stars, você já pega a última Skill Potion. Ainda tem com 7 a runa de Protection, mas não é uma runa que a galera usa tanto, né? É uma runa ok, se você tiver algum cache longo que precisa tirar um pouquinho mais de proteção. Mas a Protection roxa, a gente já pega, assim, meio que, né, ao respirar, e ela dá 8% de max HP, então não é uma prioridade. O Omnium Stars é tranquilo, é bem straightforward. Masterpiece. Por que que Masterpiece é muito legal? Nós temos aqui, primeiro, os baús de gold, né? Primeiro, 3.000 gold, depois 5.000 de gold, depois 13.000 de gold. E, por último, ainda tem um de 20.000 de gold aqui. 20.000 de gold, que é a última recompensa, tá? Dinheiro. A carta do Way é extremamente importante pra você fechar o set Light of Salvation, que é o melhor set de cartas do jogo, que aumenta o seu dano em 15%. Transforma o seu dano todo em dano holy, né, em dano sagrado, e aumenta o seu dano em 15%. Nenhum outro set é tão ofensivo e interessante assim, além de reduzir o dano negativo, o dano de escuridão que você recebe em 30%. Pra você combater demônios, pra você fazer raids enfrentando bosses que são de abismo, enfim, de escuridão, é muito, muito, muito bom 30% a menos de dano. Mas, principalmente, com 44 Masterpieces você pega essa runa chamada Judgment. E pra algumas classes a combinação de Conviction e Judgment, né, que são duas runas que você usa em par, primeiro você proca a Conviction e depois você proca o Judgment, pra regenerar mais fácil o seu mana e também reduzir os seus cooldowns, é meta. Pra algumas classes é simplesmente a melhor combinação de runas que você pode usar. E é extremamente difícil pegar a Judgment azul, extremamente difícil pegar a Judgment roxa, que é com raporte, são 102 mil pontos de raporte. É um negócio que você não vai querer gastar somente pra pegar uma runa roxa. Então, o melhor jeito é pegar a melhor runa pelo jeito que eu acho o jeito mais interessante, que é o jeito que você quer fazer de qualquer jeito, pra pegar dinheiro, pra pegar carta, que são as Masterpieces. Então, são 52 no total, das quais você precisa de 44. E aí é que entram aquelas referências cruzadas que eu falei pra vocês, né. A gente vai em frente, mas já de cara eu vou trazer pra vocês que, por exemplo, Coração de Ilha traz Masterpieces. Eu já tinha falado pra vocês, são 3 Masterpieces com Coração de Ilha, até 75. Coração de Gigante te dá Masterpieces também, são duas, é importante. É, Omniostar não dá Masterpiece. Mococo dá Masterpiece, 1150 é a última Masterpiece que você pega aqui, então é importante farmar Mococo. Ignatokens não, World Tree Leaves dá Masterpiece aqui com 24. E os Seabounties, que são a coleção de aventuras marítimas, também dão Masterpieces enquanto, mesmo sendo Masterpieces difíceis de pegar, né. Aqui com 30 e 38, farmar essas aventuras marítimas aqui nem sempre é muito tranquilo, tá. Inclusive eu tenho aqui, com quantas eu tô? Tô com 4 de 47, é ridículo. O colecionável mais chato de farmar, sem dúvida nenhuma, e o mais irritante de farmar, são os Ignatokens. Você ganha o Ignatokens toda vez que você vem e você completa um continente. Tá aqui, ó, 100% do mapa completado de Retrums, Yudia, Ishti, Lutera, enfim. Ah, lembrando que o World Tree Leaves, né, as folhas aqui da árvore do mundo, são recompensas que você pega fazendo suas profissões, todas as profissões dão, e a maioria é aleatória, são drops. Então você vem aqui, por exemplo, de Collection Status, ó, Logging, Hunting, né, isso aqui você vai fazendo, elas vão dropando naturalmente. É só desenvolver suas profissões, é bem de boa. Voltando pros Ignatokens, velho. Você tem ali com 10 Ignatokens, com 8 Ignatokens, na verdade, uma gloriosa Skill Potion e com 10 Delane Armin Card, que é necessária pro set, o Lost Wind Cliff, que também é um set muito bom, que confere ali set de Critical Rate e também um pouquinho de aumento de dano, tá. Essa carta aqui é super importante. Porém, eu não sei quanto a vocês, velho. Purify, 5, muito interessante, tá. Mas eu não tenho o menor saco, tá. Você ganha ali um Ignatokens toda vez que você completa um mapa de continente, mas eu não sei se vocês já fizeram um mapa de continente 100%, os primeiros são até meio de boa, mas você precisa fazer todas as dungeons em modo normal, modo hard, você precisa pegar todos os pontos de vista, pegar colecionáveis aqui, fazer ingrediente de cooking, matar monstro, é um grind chatíssimo, na minha opinião, desnecessário, e eu simplesmente não tenho saco pra fazer isso, pra coletar 10, 12, né, mapas. Eu só venho aqui pra fazer o que é estritamente necessário. Por exemplo, né, Tortoic tem Masterpiece em 50%, é algo que eu vou completar. Anika tem Masterpiece em 50%, faço, tranquilo. Pegar essa Masterpiecezinha, às vezes, talvez, um Secret Map aqui nos 70%, mas, velho, completar é muito chato até porque você tem que fazer todos os rapports daquela região. E por falar em rapports, né, já que tem NPCs superpoderosos e superimportantes no nosso jogo, que quando você sobe o rapporte com eles, te dão corações de gigante, você vai ter que lidar bastante com o rapporte. Não só coração de gigante, mas, por exemplo, os NPCs de Púnica, eles te dão bastante gold quando você sobe o rapporte, né? A Nia te dá a gloriosa aqui, ó, rapporte, Nia Village, né? Ela te dá também um Omnistar, que é superimportante pra você pegar as recompensas, dentre outras coisas, beleza? Então eu vou te dar a dica pra você ter rapporte fácil. Primeiro, coloca um bifrost do seu personagem do lado do NPC que você precisa agradar e vai lá todo dia e usa os emotes e as músicas que você tiver. Claro, quanto mais emotes você desbloquear, melhor, quanto mais músicas você tiver, melhor. Por exemplo, pra conversar com a Beatrice lá no Trixion e subir a reputação com ela, você precisa da Song of Temptation, que é aqui em Yudia, 50%. Com certeza é algo que vale a pena fazer, porque são 400 de rapporte por dia. Os rapportes da Beatrice são 15 mil ou mais cada nível, né? Ela também gosta muito do emoji de... Acho que é aqui em Estilo Terra, que é um emoji de Stretch, esse aqui. Então se você quiser farmar até 70% o continente de Estilo Terra, não é tão difícil, tá? Você faz o World Boss, como tem menos coisa pra fazer nesse continente, cada coisinha vale mais. O World Boss, por exemplo, aumenta 5% aqui se você for lá e matar o Hovland, beleza? Mas o que ajuda mesmo é você dar os Gifts, aqueles itens raros, aqueles itens lendários, pra aumentar o rapporte de uma vez. Como é que eu farmo esses Gifts? O primeiro jeito é arrumar esses tokens aqui, chamados Providence Stone. Tem como você pegar Providence Stone fazendo item, fazendo quest e principalmente na Stronghold. Então você chega aqui na sua Stronghold, a parte de dispatch aqui dos navios, da Station, por exemplo, eu recebi minhas missões hoje. Tá aqui, Providence Stone como uma das recompensas. Me deu 400, tá? Se eu não me engano, a cada 250 você pega um baú, ou era um 2.500, acho que é 2.500. Você pega um baú no NPC chamado Rapport Vendor, e toda cidade tem um Rapport Vendor. Vou entrar aqui, por exemplo, pego o mapa de, sei lá, vamos lá em Norte Verne, Verne Castle, você tem aqui, ó, Exchange Rapport, tá? É um NPC rosinha, você vai lá e você troca esses Providence Stones por baús de Rapport. De preferência da área onde o NPC se encontra, porque aí você ganha 10% a mais de Rapport. Cada Rapport épico, por exemplo, roxinho, dá 300 de reputação, você vai pra 330, é melhor. E, finalmente, o site LostMerchants.com, tá? Você seleciona aqui a sua região América do Sul, você seleciona o seu servidor, o meu é o Caseiros, e aqui mostra que em 10 minutos os NPCs vão spawnar. Eu coloco notificações on, tá? Estão bloqueados aqui, mas eu deixo no meu outro PC enquanto eu estou fazendo live. Você pode, inclusive, configurar as notificações, faz um barulhinho aqui, ó. Aqui, ó, Play Additional Notification Browser. Faz um barulhinho aqui glorioso, ó. Quando spawna as coisas que você precisa. E aqui você tem, pra cada NPC spawnado, e geralmente são aqui, por exemplo, ó, na próxima hora, ó, vão ser 1, 2, 3, 5 NPCs. Pra cada um desses 5 NPCs, você vai gastar 10 mil de silver e vai comprar um item no mínimo épico, que dá 300 ou 330 de Rapport pra farmar algum NPC pra pegar um coração de gigante. Então, deixa os seus outs espalhados pelos continentes, coloca ali nos Bifrosts, tipo assim, esse out aqui pega a Annika e a Tertine. O outro out pega a Ishti Lutera e Tortoic. O outro out pega a Nortiverne e Phaeton. Você vai usando os teleportes com os outs, vai mudando de personagem e vai pegando tudo, tudo nos mapas sobre Rapport. E, principalmente, você tem chances de spawnar os Rapportes Lendários, tá? Ontem, por exemplo, foi um dia que spawnaram, eu acho, 4 Rapportes Lendários. Isso só enquanto eu tava fazendo live, entre 4 da tarde e meia-noite na Twitch, tá? E você também tem a carta do Cian, que é importante pro set de Mococo. A carta da Seria, que é importante pro set de Crítico, o Lost Windcliffe. E também a carta do Way, que é uma carta lendária, que é a carta para Light of Salvation, tá? Que spawna aqui no MAC. Então tem que ficar muito, muito esperto, tanto com Rapport, quanto com a possibilidade de cartas. E isso aqui, velho, Rapport, só por esses itens, por dia, dá pra você pegar facilmente aí uns 10 mil de Rapport. 10, 12 mil de Rapport, se você ficar atento com esses mercadores. Spawnou? Para tudo que você tá fazendo, loga nos alt, compra, vai ali, compra, né? Esse site aqui, ele põe, inclusive, a localidade de onde, né? A primeira pessoa que chegar lá, no NPC, na região, ela entra nesse site e reporta pra todos os outros. É um site colaborativo, é muito interessante. De vez em quando, tem um ou outro bobão que vai lá e põe os itens errados de propósito. Fala assim, ah, no NPC aqui tem item lendário, mas não tem. Então tem até um sistema de like e dislike pra você ver se o pessoal tá trolando com aquela informação ou não. Ou se a comunidade confirma que aquela informação é verdadeira. Mas isso é coisa de otário, é coisa de bobão, é a minoria que faz isso aí. A maioria vai lá e reporta certinho. E geralmente tem uma cartinha azul e um Rapport épico. Às vezes rola um lendário ou outro, mas é muito raro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa no campo aí de comentários. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias, de 4h à meia-noite, no canal twitch.tv.jogacomoogro. Inclusive, tô farmando Masterpiece, porque eu quero aquelas 44 lá pra pegar o Judgment lendário. Se vocês quiserem acompanhar conosco aqui, pegando Mococo, pegando Coração Gigante, farmando Ilha, tudo, rola com a gente. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Mococo, pegando Coração Gigante.